Música Música Quem acorda primeiro Eu primeiro a ligar Irma com os anjos Comigo vai sonhar Quando a gente casar Comigo estará E terá os anjos Pra você sonhar Mas antes de dormir Faça uma oração Peça para Deus Selar nossa união E que estou ansioso Para te encontrar E chegue logo o dia Pra eu te namorar Amor Um beijo de amor É mesmo assim Eu quero Ficar velho com você assim Meu bem Para manter pra sempre Nosso amor Tem que viver como a gente Começou E na início eu quero Olhar para você A voz emocional A voz emocional De ver como você A voz emocional De ver como você Amor Para manter pra sempre Nosso amor Tem que viver como a gente Começou Amor 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 Muito bem, a oitava noite para recordar da Igreja Batista Nova Aliança Aqui com a Ludivânia, uma das organizadoras Como é que está essa nova noite, a oitava noite E como é que foi o desenrolar de tudo isso? Então, isso é um projeto do Ministério Além da Dança Como ele mesmo falou da Igreja Batista Nova Aliança O objetivo é trazer uma palavra para os casais da igreja E também fora da igreja, nós temos bastante Bastante convidados que não fazem parte da membresia da igreja Mas que vem confraternizar com a gente esse momento Porque para nós, o nosso pilar principal é a família É o estabelecimento dos laços familiares Então a gente luta muito contra o divórcio Contra a separação no todo, que é o que acontece muito Então todos esses anos, a gente faz esse jantar Que é um momento para o casal E é uma noite, assim, muito gostosa E é uma bênção, né? E tem sido uma bênção E hoje, assim, a gente está muito emocionada Todo o Ministério Porque Deus é mais a nossa vida E tudo tem dado certo E a noite está linda Obrigada Obrigada Obrigada